Mas vocês não tem ideia do tanto de provocação, do tanto de inversão interna que teve e de como foi, ela foi levada ao limite, tá? Inclusive eu vi o perfil Priscila Dantas, isso foi, eu excluí na época pra não causar mais confusão, mas eu vi no direct da Amable o perfil Priscila Dantas falando assim, aí eu que tô falando o que eu vi, tá? Mas infelizmente não tem como provar, vai ser só minha palavra. Por que você que não tem competência pra fazer casa, só tem competência pra fazer interiorzinho, tá? Pra quem não sabe, a Amable é arquiteta, não é decoradora, mas ela faz decoração também, não tô menosprezando decoradora, mas ela é arquiteta formada. Aí continuando, Priscila Dantas falou, por que você não vai decorar porque você não tem competência de fazer casa e pega a sua sogra e vão vocês duas horrorosas fazer uma plástica lá nos Estados Unidos? Desculpa gente, vocês querem que a gente não se revolte quando o negócio é direto assim? É complicado. Eu prezo pela descrição até o último momento, até quando não dá mais, então é assim, espero que seja a última vez que eu tenha que entrar aqui e falar, e repito, né? Quem deveria tá falando aqui é a Amable, mas quiseram calar ela, esqueceram só que eu tenho voz também.